Com Jesus a esperança caminhemos com fervor Todos firmes jubilando em seu amor Com o dom da fé iremos junto a Cristo Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria Eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém Com Jesus fiel guerreiro Pelejemos com valor Resistindo ao astuto tentador Sustentados pela fé, sigamos nosso Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria Eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém Com Jesus a nossa força lutaremos sem temor Venceremos este mundo enganador Temos viva, sigamos nosso Redentor Temos viva esperança Quem nos guia é o Senhor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria Eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternidade Jerusalém O Cordeiro Divinal Todo pecado veio me tirar Jesus, o poderoso Que me fará entrar Na terra da promessa Pois herdeiro sou Ó glória a Jesus Cristo Que já me resgatou Do mal ao Salvador Veio me tirar Com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante e seguirei Com o meu Senhor Ela darei loucores A Deus criador Fiel é a promessa Do eterno Rei Na terra gloriosa Um gargão terei Avante e seguirei Com o meu Senhor Ela darei loucores A Deus criador Não volto ao pecado Eu sigo o meu Senhor Amém Com sua forte mão Eu estava morto no pecado Mas Jesus com sua voz A voz me despertou Era pelo mal extravisado E agora liberto estou Foi alegre Aleluia Aleluia No seu reino Desfrutarei Ah, eu cantarei Malfores A um justo Majestoso E grande Eu não servirei A iniquidade Pois retenho em mim A fé no Salvador Entrarei Entrarei Na celestial Entrarei Na celestial Cidade Para estar com O meu Senhor Foi alegre E editoso O dia Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz divina Ao meu coração E vestiu-me De justiça e salvação Grande glória Oh, aleluia No seu reino Oh, desfrutarei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Oh, desfrutarei Bem-aventurança O seu santos O Senhor Coroarão Eu prossigo Com a esperança Da vitória Que perto está O Senhor Foi alegre Ditos O dia Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz Trouxe a luz Divina Louvores Ao justo Majestoso E grande Rei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Lá eu cantarei 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 Aos que não tem a graça Do Senhor Anunciando o perdão E a divina salvação De Jesus O Redentor De Jesus Sua luz Levaremos Aos que estão Na escuridão Anunciemos Irmãos Que em Cristo Salvador Tem perdão O pecado Por terra Pelo ar E pelo mar O evangelho Vamos proclamar Falaremos Falaremos Do amor De Jesus O Salvador Que rende Meu Pecado De Jesus Sua luz Levaremos Aos que estão Na escuridão Anunciemos Irmãos Que em Cristo Salvador Tem perdão O pecado Aos que estão 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 Aos que são Aos que são illon Aos que poderia Na escuridão Anunciemos Irmãos Que em Cristo Salvador Tem perdão O pecado Anunciemos Irmãos Que em Cristo Salvador Tem perdão O pecado Amém Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu Manda-nos teu poder Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador pelo teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu fogo Com o bom Consolador Vem as bênçãos derramar Deus que dorme em despertar Manda-nos teu poder E das nossas vidas faz Testemunho eficaz Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador pelo teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu corpo Com o amor Consolador Vem, Senhor, selar teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu imenso amor Vem nos dar as orações Visitando os corações Manda-nos teu poder Em constante comunhão Esperamos tu noção Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu corpo Como amor consolador Oh, irmãos, com Cristo avante Tudo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa Não nos deixa perecer Quando lutas nós enfrentarmos O Senhor pelejará O Seu nome invocaremos Seu socorro nos mandará Quando fracos nós estivermos E sem forças para lutar Pela fé nós prosseguiremos Pois Jesus virá ajudar Cristo é nossa grande esperança É a nossa salvação Nem encontraremos Nem encontraremos as forças Para estarmos em retidão Muitas provas nesta jornada Nós teremos que enfrentar Mas Jesus, o Mestre amado Nos fará ao fim triunfar Sendo nossa vida guiada Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos Ao eterno grande esplendor Sendo nossa vida guiada Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Sendo nossa vida guiada Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Sendo nossa vida guiada Sendo nossa vida guiada Sendo nossa vida guiada Em debates, em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Ser firme, Neile, que é fiel Vigor e graça, só Deus concede Confesso, plica, a Ele pede Jesus, oh justo, por Ti intercede Se minha alma há Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a vida Ao Seu descanso, Deus te confia, oh Minha alma, ouvi em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a vida Ao Seu descanso, Deus te convida Ao minha alma, confia em Deus Confia em Deus Oh Senhor, Tu me conheces Tu conheces meu viver Tu conheces meu viver E também meu pensamento Eu não te conhece meu viver Não te posso esconder Com meus olhos Com meus olhos Deus Pois a noite é como o dia Para Ti Oh grande Deus Oh grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Oh Senhor, Tu me conheces Deus além de Teu Deus além de Teu não há Mas você me conhece Que te convida Pai ela Para o céu mais chemo Firme sem temer Nada nesta marcha pode nos deter Com valor marchemos, quem impedirá? Cristo, nossa força, seu poder nos dará Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem e atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria ser no chão Lá desfrutaremos vida eterna Para o céu marchemos, cheios de amor Do amor de Cristo, nosso condutor Com valor andemos, sempre em união Para a eterna glória, a celeste seão Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem e atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria ser no chão Lá desfrutaremos vida eterna Para o céu marchemos, sem esmorecer Pela fé podemos todo mal vencer Cristo fortalece nosso coração No eterno repouso, nos dará galardão Marchemos para o céu, morada do Senhor Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem e atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria ser no chão Lá desfrutaremos vida eterna Marchemos com valor, a pátria ser no chão Mostras do Senhor Um grande bem, um precioso bem Eu recebi do quem ador Que me chamou e revelou Por compaixão o Redentor O Seu querer eu compendi É pecador, eu me senti Meu coração se quebrou Todo o meu ser se transformou Eu sou feliz, bendigo a Deus Com salvação e a graça, Senhor Que grande bem, um precioso bem Eu sirvo a Deus, o formador Que para si me separou Rebido sou do Salvador Purificou meu coração Me concedeu o Seu perdão Até o fim do meu viver Seu santo amor anunciarei Com a unção do Criador De todo mal me afastarei É grande bem, um precioso bem Viver na fé, ter paz com Deus Participar com os fiéis Dos eternais tesouros seus Sou muito feliz, pois alcancei Lugar nos céus, por Cristo o Rei A Deus o Pai e a Jesus Exaltarei com todo amor O galardão receberei Das santas mãos do Redentor Um peregrino sou aqui Pois o meu lar está nos céus Em breve irei viver ali Unido aos fiéis de Deus E alegria sim igual A descente meu coração Terei repouso o eterno No fim da peregrinação Inigualável galardão Inigualável galardão Que alegria sim igual A descente meu coração Terei repouso o eterno No fim da peregrinação Vinda no meu peregrinar Irei a pátria eterna darei alegria sim igual A descente meu coração Que alegria sim igual A descente meu coração Terei repouso o eterno No fim da peregrinação Que alegria ser igual A descente meu coração Terei repouso eterno No fim da peregrinação Vivo na graça do Filho de Deus Regenerado por Ele estou Para seu reino de glória nos céus Cristo Jesus já me predestinou Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino ofertor Purificado por Cristo Jesus Sinto em mim seu sublime amor Andou na sua justiça em luz E neste mundo serei vencedor Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino ofertor Este é o desejo do meu coração Ser revestido da vida eterno Ser como é Cristo perfeito varão E ter entrada no lar divinal Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino ofertor Sinto em mim alma divino ofertor Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino ofertor 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 Eis-me aqui dirá o Criador Aos seus fiéis que rogam seu favor Deus mandará Deus mandará Poder celestial Para que os céus Triunfem sobre o mar A geração dos santos do Senhor A geração dos santos do Senhor Tentos do Senhor Pai, Deus do Senhor Sinto em mim alma divino ofertor Sou em mim alma divino ofertor Tudo Ele fez com a luz de perfeição Vamos, irmãos, a Deus nos achegar Tem nossa fé em Deus depositar Ele é Pai, tem grande compaixão Tem posta o bem de Cristo a intercessão Ó Celestial, o justo sentirá Dentro de si é rei jubilará Eis bem aqui dirá o Criador Ao seu fiel e santo servidor Com Jesus a esperança caminhemos com vigor Todos firmes jubilando em seu amor Com o dom da fé iremos junto a Cristo Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém Com Jesus fiel guerreiro Pelejemos com valor Resistindo ao adulto tentador Sustentados pela fé 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 Sigamos nosso Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria eternal No sublime lar, Pátria eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém Com Jesus a nossa força Lutaremos sem temor Venceremos este mundo enganador Temos viva esperança Temos viva esperança Quem nos guia é o Senhor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, Pátria eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém No sublime O mundo do pecado veio me tirar Jesus, o poderoso, que me fará entrar Na terra da promessa, pois herdeiro sou Ó glória a Jesus Cristo, que já me resgatou Do mal, ó Salvador, veio me tirar Com sua forte mão, ao céu vai me levar Avante e seguirei com o meu Senhor Ela darei louvores a Deus Criador Fiel é a promessa do eterno Rei Na terra gloriosa, um gargão terei Meu Salvador, me guia com sabedoria Louvores a Deus, louvores ao eterno Louvores a Jesus, do mal, ó Salvador Veio me tirar com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante e seguirei com o meu Senhor Ela darei louvores a Deus Criador Não volto ao pecado, sigo o meu Senhor Por fé eu já desfrutou As bênçãos de amor Que foram prometidas pelo Criador No céu já me esperam Riquezas de valor Do mal, ó Salvador No mal, ó Salvador Veio me tirar com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante e seguirei com o meu Senhor Ela darei louvores a Deus Criador No céu vai me levar V Sodgo É o amor Oh, ó Salvador O dots Amor, tô no pecado, mas Jesus com Sua voz me despertou Era pelo mal extravisado e agora liberto estou Foi alegre de todos o dia em que Cristo, o verdadeiro Trouxe a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande glória, ó aleluia No Seu reino desfrutarei Ah, eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Eu não servirei a iniquidade Pois retenho em mim a fé no Salvador Entrarei na celestial cidade Para estar com o meu Senhor Foi alegre de todos o dia Em que Cristo, o verdadeiro Trouxe a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande glória, ó aleluia No Seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Com o eterno bem-aventura Os Seus santos, o Senhor coroaram Eu prossigo com a esperança Da vitória que perto está Foi alegre de todos o dia Em que Cristo, o verdadeiro Trouxe a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande glória, ó aleluia No Seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores Ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores Ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores Ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores Lá eu cantarei louvores Levemos a mensagem de amor Ao justo, majestoso e grande Que não tem a graça do Senhor Anunciando o perdão E a divina salvação De Jesus, o Redentor De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão o pecado Por terra, pelo ar e pelo mar O Evangelho vamos proclamar Falaremos do amor De Jesus, o Salvador Que rende-me o pecado De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão o pecado Ainda muitos no pecado estão Sem conhecer tão grande salvação Anunciemos, desa luz Que se encontra em Jesus Luz que salva o pecado De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão o pecado Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão o pecado Anunciemos, irmãos Manda ao Senhor Manda ao Senhor do céu Fogo santo ao povo teu Manda-nos teu poder Fogo que destrói o mal Fogo santo silestial Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Sela- teu povo Com o bom Consolador Vem Senhor Venha as bênçãos derramar Deus que dorme despertado Manda-nos Manda-nos Teu poder Teu poder Que das nossas vidas faz Testemunho eficaz Manda-nos Teu poder Manda-nos Manda-nos Teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem Senhor Vem Senhor Sanar teu corpo Como um bom Consolador Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem nos dar as orações Visitando os corações Manda-nos Teu poder Em constante comunhão Esperamos Tua unção Manda-nos Teu poder Manda-nos O Teu poder O poder renovador Pelo Teu imenso amor Vem, Senhor Selar Teu povo Com o amor Consolador Oh, Senhor Eu Te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua Mãe Em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos Não Te vejo Mas eu sinto Teu amor Tu me cercas De contínuo Ao eterno Criado Nem as trevas Me ocultam Do sublime A Deus Pois a noite Como o dia Para Ti Tua grande De Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo Ser sincero Reandar em Teu temor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Ó Senhor Tu me conheces Deus além De Te não há Onde quer que eu esteja Para o céu Mas temos Firme sem temer Nada nesta marcha Pode nos derrer Com valor Mas temos Quem impedirá Cristo Nossa força Seu poder Nos dará Mas temos Para o céu Morada do Senhor Olhando bem Atentos Para o Redentor Mas temos Com valor A Pátria Ser no chão Lá desfrutaremos Lá desfrutaremos Riga Eterna Para o céu Marchemos Cheios de amor Do amor de Cristo Nosso condutor Com valor Andemos Sempre em união Para a eterna glória A celeste A celeste Sião Marchemos Para o céu Morada Do Senhor Olhando bem Atentos Para o Redentor Marchemos Com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Para o céu Marchemos Sem esmorecer Pela fé Podemos Todo mal Vencer Cristo Cristo Fortalece Nosso coração Noite Eterna O repouso Nos dará Galardão Marchemos Para o céu Morada Do Senhor Olhando Bem Atentos Para o Redentor Marchemos Com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Vida Eterna Um grande Bem Precioso Bem Eu recebi Do Criador Que me chamou E revelou Foi com paixão O Redentor O Seu querer Eu compreendi É pecador Eu me senti Meu coração Se quebrantou Todo o meu ser Se transformou Eu sou feliz Bendigo a Deus Com salvação Minha graça Senhor Que grande Bem Precioso Bem Eu sirvo A Deus Conforma a dor Que para si Me separou Rebido E o som do salvador Purificou Meu coração Me concedeu O Seu perdão Até o fim Do meu viver Seu santo amor Anunciarei Com a O santo Criador De todo o mal Me afastarei É grande Bem Precioso Bem Viver na fé Ter paz Com Deus Participar Com os fiéis Dos eternais Tesouros Seus Sou muito Feliz Pois alcancei Lugar nos céus Por Cristo Oh Rei A Deus O Pai E a Jesus Exaltarei Com todo amor O galardão Receberei Das santas mãos No Redentor No Redentor O salão O salão O salão O salão O salão Um peregrino 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 que os céus triunfem sobre o mar. A geração dos santos do Senhor Vem em seu Deus, potente defensor Só Ele é Deus, autor da criação Tudo Ele fez com luz de perfeição Vamos, irmãos, a Deus nos achegar Tê nossa fé em Deus depositar Ele é Pai de grande compaixão Vem, nós também, alegres da intercessão Ó Celestial, o justo sentirá Dentro de si, é rei jubilará Eis bem aqui, dirá o Criador Ao seu fiel e salvo servidor Oh, irmãos, com Cristo avante Tudo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa Não nos deixa perecer Quando lutas nós enfrentarmos O Senhor pelejará O seu nome invocaremos Seu socorro nos mandará Quando fracos nós estivermos Quando fracos nós estivermos E sem forças para lutar Pela fé Pela fé nós prosseguiremos Pois Jesus virá ajudar Cristo é nossa grande esperança É a nossa salvação Nele encontraremos Nele encontraremos As forças Para estarmos Em retidão Muitas provas Nesta jornada Nós teremos Nós teremos Que enfrentar Mas Jesus O Mestre Amado Nos fará Ao fim triunfar Sendo Nossa vida Guiada Pelo Sábio Condutor Certamente Certamente Nós Chegaremos Nós 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 O Seguidos Oh, minha alma Por que te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te debatas Em Deus confia Ele é fiel Porque em minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica Se firme em Ele Que é fiel Vigor é graça Só Deus concede Confesso, clica A Ele pede Jesus o justo Por ti intercede Se minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda vida Ao seu descanso Deus te convida Oh minha alma Confie em Deus Confie em Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu te abençoe Deus te abençoe Ou seja, eu te abençoe Então eu te abençoe Bigira Eu te abençoe Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí